Fala galera, estamos aqui hoje direto num lixão americano para que vocês conheçam como que a parada aqui é organizada então tem as baias, tá ali, tá vendo? Tem uns containers aqui prontinho para o caminhão pegar e cada baia dessa joga uma coisa então vamos dar uma olhada nessa baia aqui, ó, carriage board que as pessoas tem que jogar, deixa o motor desligado aqui você tem que jogar somente os seus papéis então, ó, no plastic bags, você não pode colocar plástico aqui beleza? Você vem aqui, ó, e joga seus papelões já dentro do container, tá vendo? só papelão, caixa da Amazon, Amazon Prime beleza? A galera vai estacionando ali então aqui nessa sessão, nessa baia, você joga os cardboard, que são os papéis ali deve ser, vamos ver ali, estão os seus jogando ali vamos aqui nessa baia, ó, caminhonetinha bacana, F-150 o que que é esse daqui? Deixa o motor desligado aqui eu tô achando que é vidro, hein? Vamos dar uma olhada aqui, que é aqui esse aqui, no plastic bags aqui é tudo contaminado, ó, plástico e vidro tá engraçado que plástico e vidro vai junto, né? no Brasil acho que a gente separa os vidros, mas eu tô vendo plástico e vidro tudo junto, beleza? Lá, pessoal, ó, super legal, hein? Aonde o pessoal joga fora o lixo verde as sobras da para de jardim, tá vendo? E aí com o tempo eles vão fazendo a compostagem, ó vai fazendo a compostagem da terra preta do lado de lá, ó então aqui, ó, tudo você vai jogando os seus branches, ó, ó, brush only, leaves only, ou seja, ali é somente folhas aqui, você pode colocar os galhos e aqui você vai jogando fora o seu lixo verde e vai fazendo, ó, os montões o tamanho da altura dos montes, gente isso aí tudo vira terra preta depois que eles devem retornar para a sociedade para fazer terra preta, né? muito legal então aqui, de novo, tem um container também o pessoal vai parando aqui com seus carrinhos e vamos ver esse último aqui, essa última baia tá vendo? Tem uma baia aqui que o container já fica aqui dentro e aqui nesse último não tem nada vamos ver se tem alguma coisa nesse daqui aí do free zone aqui, o que é isso aqui? household garbage aqui tá falando, ó, o container aqui a gente tá elevado, né? então a gente joga direto no container aqui é lixão normal mesmo tem mosca, lixo, um monte de coisa aqui lixo normal tá também fedido aqui, household garbage e ali de novo, olha lá, o cara jogando folha do carro dele jogando ali no cantinho então pra que você não conhecia como é que é um lixão americano olha que coisa organizada, bacana todo mundo vem aqui no final de semana joga o seu lixo aqui já dentro do container, ó o container já tá sobre rodas, tá vendo? o caminho vem a copra, joga isso aqui deve levar pra algum outro local muito organizado, muito limpinho todo mundo fazendo tudo certinho e agora vamos nessa na nossa F-150 Sport 4x4 é isso aí galera lixão americano pra vocês conhecerem abraço olha aí ó, esse aí é o lixão de terra-vídeo vai decompondo, vai criando a compostagem e você pode vir aqui pegar a terra-preta e levar pra sua casa olha aí ó a terra-preta que você pode levar pra sua casa show show, show, show e aí e aí Obrigado.